Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, que vocês estejam com saúde, fazendo coisas positivas para melhorar, né? Pensando positivo, vamos pensar positivo, colocar toda a nossa luta, nosso trabalho, nossa vida nas mãos de Deus, que Ele sabe a hora certa de tudo, né? E hoje eu estou aqui para mais um vídeo, se Deus quiser, vamos gravar, e para agradecer a vocês pelo carinho, pelos comentários, curtir os meus vídeos. Eu agradeço de coração cada um, cada uma que está chegando, meu muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? E vamos lá, continue curtindo, compartilhando, me ajudando aí, nos inscritos, para a gente continuar postando vídeo, tá bom? Eu agradeço muito, 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 um abraço, um beijo para cada um, cada uma que está chegando no meu canal. Para começar, está passando um carro de som, é só ligar a câmera, o barulho começa, tá bom? Desculpa aí. E vamos lá, né? Hoje eu trouxe um joguinho de banheiro, ainda aproveitando os meus... A retalheirinha aqui, que eu tenho, né? Ainda, agora eu vou abaixar aqui, para vocês verem melhor. Né? Deixa eu ver aqui. Aí, isso. Ainda tenho muito desses retalhos, então resolvi fazer um jogo de banheiro, de peixinho. E eu já tenho... Eu já fiz um, que eu já até postei aí no Facebook, andei postando no Instagram, né? Assim. Fiz ele assim, emendadinho, para pôr no vaso, ó. Emendadinho. Esse é o meu peixe, esse é pequenininho. Deixa eu ver o tamanho dele. Cadê a minha fita? Deixei ela aqui, mas ela já passeou. Esse eu fiz pequeno, aí eu resolvi fazer um maior. Eu não sei como mede o peixe, mas eu vou medir assim, da ponta da cauda dele ali, do rabo, né? Como se diz? A cauda. Ele, na cabeça, ele mede 62 centímetros. Por... E zero e corta por 30 de largura, tá bom? E eu não tenho molde, eu passo aqui o meu molde do meu jeito e corto. Eles são dois peixinhos, tá bom? Ó. Né? E vou fazer o joguinho de banheiro a partir desses dois peixinhos aqui. Vou fazer a capa do vaso, vou fazer um grande assim, para pôr no pé do vaso. Vou fazer um pequeno, para pôr perto da pia, quem tem banheiro grande, eu vou fazer um outro para a porta. Tudo assim, não reparo. Como eu corto o meu peixinho? Aí você vai... Pelo menos eu que fiz assim. Peguei papel e fui fazendo até dar o tamanho que eu queria. Porque eu não sei fazer o molde certinho, então eu faço do meu jeito, tá bom? Você vai pegar um papel, dobrar no meio, que é só uma ideia, né? Do tamanho do peixinho, para vocês verem. E eu faço assim, de cabeça mesmo, de... Vou riscando aqui na barriga dele maior, faço uma curva, né? E aqui, mais aqui, daí eu vou para cá. Aí aqui, como que é? Eu faço a cavinha, né? Do... Da cauda dele. Eu desenho assim. Mais ou menos assim, eu faço a curva, que é da cabeça. Mais ou menos por aqui, eu faço o olho. Talvez está dando para ver. Eu vou cortar para vocês verem. Aí, cada um, como diz o outro, cada um faz o seu peixe do seu jeito. Esse é o jeito que eu sei fazer, e eu faço assim. Se ficar muito grande, você vai recortando. Se ficar muito pequeno, corta no papel maior. Assim. Ele ficou meio faltando aqui. Aqui a cauda dele, ó. Se achar que aqui está muito grande, é só tirar um pouquinho. Já que está muito barrigudo, né? Aí, aqui no meio, eu faço a boquinha dele, né? Ó. Não sei se está dando para ver bem. Ficou aqui, ficou faltando papel. E é isso. Aí, você faz o tamanho que você quiser. Eu desenho o peixinho assim. Aí, você põe ele em cima do tecido, né? Pode ser em cima do tecido dobrado, ou do tecido aberto, né? Do jeito que você quiser. Eu prefiro cortar dobrado assim. E risca em volta e corta. Tá bom? Aqui eu já tenho meus peixes cortados. Ó. Eu emendei, pode ver que eu aproveitei. Ó, está tudo emendado, porque vai ficar, né? Eles já estão cortados. Meus dois peixes. Esses aqui vão ficar grandes. Esse aqui vai ficar... Da cabeça até na cauda, vai medir 70 centímetros. E a largura dele aqui, na barriga dele, 46. Tá bom? E vamos lá, né? Vamos preencher ele agora. Pegar os detalhes. Eu não vou passar a largura da tira, porque é assim. Eu tô ponhando na largura que eu tenho. Eu começo aqui pela cabecinha dele. Tá bom? Aí, eu vou ter que durar, né? Porque eu não sei costurar do outro lado. Eu tenho que costurar desse lado. Aqui. É tudo meu tecido. É tudo tecido estampado. Então, vamos fazer uma salada aqui de estampa. Aí, você separa tudo. E na hora que você... Vai costurar. E fica procurando as tiras. Tô querendo apanhar uma tira clara. E aí, você seoca. E aí, você seca. E aí, você... mesmo para aproveitar as tiras, que eu já não sei mais, tem muita tira, muito tecido assim. Então, vai ter muitos modelinhos assim, aproveitando essas tiras. Eu estou fazendo esse, mas já estou pensando em outro modelo para aproveitar as tiras. Aqui eu tenho que pôr uma tira clara, por causa do olho dele. Essa eu já põei, e a esta daqui. Gente, eu for, pode ser jeans, pode ser brim, que você tiver, tá bom? Aquele outro que eu fiz ali, eu fiz um pouco de fogo dele, eu fiz de corino. O que tiver, que não for tecido que escorrega, tá valendo. Esse aqui eu estou fazendo com jeans, para ficar mais, gosto mais do jeans, né? Mas eu faço com o que eu tenho. Aquele que dá para aproveitar, a gente aproveita. Ele é grande, então você tem que escolher as tiras. Tira grande. E pode ver que aqui vai ter tira mais larga, tira mais estreita, é para aproveitar mesmo. Não fiz um padrão de tira de largura, não. E sair fora aqui. Certo é ir passando, né? Mas, meu pai eterno, estava quieto aqui. Agora começou o barulho. Sábado, né? O povo, ao invés de estar dentro de casa, está na rua. Não tem jeito, não. O povo, ao invés de estar dentro de casa, está na rua. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Depois eu vou te dar frente. Essa não dá, não dá, não dá, isso dá. Gente, eu tô com mania de conversar sozinha, converso muito, 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 muito. Tudo que eu vou fazer, eu tô conversando sozinha. Agora aqui, eu vou preencher a outra, a cabeça até chegar aqui, aí eu vou pôr assim, tá bom? Eu arrumei tudo aqui, já baguncei tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Hum, vou ter que tirar esse aqui que aqui faltou. Faltou um pedaço. Põe muito para um lado só. Tem que pôr a tira sempre sobrando para os dois lados. Porque ele é redondo, em cima aqui é uma largura. Quando você vira a tira aqui já é outra largura e não dá, né? Aí tem que desmanchar. Aqui. 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 Tá bem que o meu ponto, a linha é grossa, é fácil de desmanchar. Tem que medir aqui assim primeiro, pra ver se vai dar certo, às vezes é grande, mas não cobre. Fizer assim, assim vai dar. Agora deu. O tecido que eu tô usando é tricoline, poliéster, tecido fino, mas dá pra fazer com qualquer tecido. Até com malha dá pra fazer, dá um pouquinho de trabalho, mas dá pra fazer com malha. Tá bom? Vai chegar uma hora que eu vou ter que emendar as tiras, que elas não vão dar. Puxar essas grandes pra apunhar depois. É complicado. Puxa é grande, as tiras pequenas. Eu já tinha que ter emendado antes. Um bom tanto de tira. pra apiantar o rio. Né? aqui. Esse aqui tem defeito. Tá dando certo. A tira que tá mais de metro e aí não dá certo. Essa daqui vai dar. A gente agora daqui pra baixo eu vou pôr as tiras de fora a fora. Eu vou emendar as tiras que não der. Tá bom? Aqui é o biquinho dele, então aqui vai ser cortado. Agora aqui vai ter que pôr as tiras assim, grande. Olha como tá ficando. Olha como tá ficando. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. É muito grande, tá ficando ruim pra mexer. Eu gosto de fazer as coisas grandes. Não é que é grande, é porque é dois, né? Então aí um atrapalha. O outro mais é... Eu acho um tamanho bom. Tirar um pouco aqui porque ficou torto, muito torto, né? Tirar um pouco aqui. E aí... Hoje vocês vão ouvir muito barulho no vídeo, hein, gente? Tá tumultuado hoje o barulho, aqui o... O Zizinho tá um favoroçado hoje. Barulho tá todo lado. Mas é assim mesmo, né? O importante é vocês pegarem... Consegui... Entender a minha... Meus peixes aqui. Tchau. 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 Peixão Vai ser um peixão Dois peixões Dois peixões Quando eu procuro assistir a grande, vamos lá Se a hora que eu não preciso, elas aparecem Dois peixões Olha pessoal, está assim Agora eu acabei de preencher ele Já fiz a boquinha Depois aqui ela vai ficar mais assim Fechadinha, com um viésinho Acabamento embaixo E agora eu fiz essa nadadeira aqui E agora vou separar, apanhar os viés Vou pôr o viés aqui O pescocinho dele Onde eu risquei aqui Não dá para ver o risco Mas eu faço uma separaçãozinha aqui Assim, eu faço assim Vou pôr o viésinho aqui E arredondadinho Se fosse a cabeça dele Vou pôr o viésinho aqui Vou ver aqui Meio ruim de ver o risco Aí aqui eu viro Enrebato A tesoura foi puxal Para variar Aí aqui Aí depois aqui vai o olhinho E a ponta Aí aqui eu faço Outra cabecinha Porque é dois peixinhos E aqui onde começa Esse aqui Aí esse aqui não tem uma medida Eu faço assim Mas olha Marco mais ou menos Depende aí o tamanho da cabeça dele Depende do tamanho do peixe Se a cabeça for menor Se o peixe for menor A cabeça tem que ser menor, né? Lógico, né? Vai do tamanho do peixinho Nostei, aqui agora Gente, ó Agora aqui É só apanhar o viés em volta Tá bom? Fazer a separaçãozinha Com o viésinho Assim, né? Em volta Eu acho que Se eu fazer Vai ficar muito grande o vídeo Mas a gente costura Primeiramente Tem que fazer essa parte aqui De cima Ainda não tô muito bem É assim Começar desse lado aqui Né? Aqui Essa invenção assim Vocês sabem como é, né? Eu vou pregar ele aqui Aberto Não vou pregar dobrado Pra ficar mais fácil Pra fazer Eu vou pregar ele aqui Tá aberto Né? Aí aqui eu vou dobrar ele Pra espontar Pra depois fazer o acabamento E volta Tá bom? Que essa parte aqui Tem que ser separada, né? Senão não dá certo É a separação Dos dois peixinhos Como se tivesse Um encostado no outro É isso Aí eu ponhei uma aqui, né? Uma nadadeirinha aqui Que é desse E essa outra aqui, ó Eu fiz ela também Cobri ela Ela é de forro de jeans Cobri ela de costuradinhos, né? De retalhos E aí vou pôr ela aqui Assim Vou mostrar pra vocês Como eu prego o meu viés Vou pregar aqui Pelo avesso, né? E também eu prego o viés Em aberto Corta essa pontinha Assim Aparecer E aqui eu vou virar Pra esse lado E aqui eu vou virar Tá meio longe Aí aqui a gente dobra o cantinho Não vai dar pra... Dobra o cantinho, né? Dá uma preguinha, ó Uma puxadinha Vai ficar assim, ó Não sei se dá pra ver bem Porque é preto, né? Assim Embaixo Aí eu vou pôr ela aqui Vou pôr ela aqui Assim Fixar ela aqui pra mim passar o viés Pra ela não sair Aí ela vai ficar assim Com o viés aqui Dando o acabamento E agora vamos costurar o viés, né? Pelo avesso Eu vou pregar o meu viés aberto E aí E aí Vamos lá. Aí eu vou virar o viés aqui, ó, pelo direito e vou fazer o acabamento, tá bom? E aqui eu continuo pregando, até tudo em volta. Vou pegar aqui. Deixando uma sobra aqui. Deixando uma sobra aqui. Deixando uma sobra aqui. Pessoal, o vídeo vai ficar longo, hein? Como eu não sei editar, vai ficar bem grande. Mas é o passo a passo. Ainda muito não fiz tudo mostrando tudo. A pó nós tira, porque aqui não precisa, né? Já é um passo. É uma coisa que a gente, todo mundo já sabe. Mas agora, por o viés... É mais complicado. Então, eu vou mostrar aqui, vai ficar grande o vídeo. Tá bom? Quem quiser aprender, tem que assistir, né? Ver como faz. É bem legal. Eu vou postar a foto na... Quando tiver o jogo pronto. Aí eu vou fazer a capa. O vaso. Fazer mais um separado. Aí eu vou fazer outro vídeo com a capa, tá bom? Ensinando a fazer a capa com o peixinho. E vou fazer o da porca. É muitos peixinhos. É muito... É meio desajeitado, porque ele é... É dois. Grudado, né? Então, dá mais trabalho. É meio desajeitado. É meio desajeitado. Agora, aqui na boquinha, né? Tem um acabamento aqui. Tem que dobrar pra dentro, ó. Dobrar assim. Né? E dobrar aqui. Fica meio grosso, mas... Nem tanto. O viés é fino. Por isso que eu já fiz ele assim, aberto. Meio ruim de começar. Eu vou começar até o contrário. Vou começar até o contrário. Pra ser mais fácil. Aqui é grosso. Aí, eu viro aqui. São alguns macetes que a gente tem que aprender, né? Não sempre deixar a agulha abaixada, pra não correr o risco de entortar na hora que a gente vai arrumar. Se o viés for mais largo, pode até pegar, costurar ele dobrado. Mas, esse meu viés aqui, ele é um pouco mais estreito. Não é viés comprado, é viés feito. Que eu ganhei, que eu deixei aqui. Então, eu aproveitei pra... Usar ele aqui. Aí. E é isso aqui, pessoal. Tem que fazer o viésinho tudo em volta, né? E é isso. Como o vídeo já tá muito grande, eu vou parar aqui. Aí, eu vou postar a foto dele. O olhinho dele, eu vou mostrar pra vocês aqui. Como eu vou fazer. Eu tô pensando em fazer assim, ó. Ponhar aqui. E pôr uma pedrinha. Fazer o olhinho dele assim. Ou, talvez, só assim. Preto. Mas, eu acho que com um pedacinho verde no meio, acho que fica melhor. Com a cor. Né? E aí, eu acho que com um pedacinho verde no meio, acho que tem 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 um pedacinho verde Obrigado.